Todos, como estão? Espero que tudo esteja indo bem. As notícias que estou trazendo para vocês, são sobre o caso de Ana Sofia, e sobre o rapaz que estava desaparecido em Bananeiras, chamado Tiago Fontes, que foi encontrado sem vida. Algumas informações sugerem que ele pode ter sido o rapaz desaparecido, o corpo de Tiago Fontes foi encontrado, e a razão pela qual o outro rapaz desaparecido foi empurrado para ele. Também tenho imagens de câmera de segurança que revelam novos detalhes sobre o caso Ana Sofia. Antes de começar o vídeo, vou contar mais sobre o assunto. Estão aparecendo na mídia e nas redes sociais, então não esqueça de like os vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, e deixar comentários e opiniões sobre os vídeos. Vamos lá, gente! Vamos às últimas informações dos últimos minutos após a música vinheta e novas informações sobre o caso Ana Sofia. Os detalhes revelados pelas imagens de câmera de segurança surpreendem muitas pessoas, pois não há informações sobre o rapaz desaparecido Tiago Fontes, que muitas pessoas estavam dizendo que não. Seria. Na verdade, existe a possibilidade de que ele não seja o indivíduo que foi encontrado sem vida, ou que alguém tenha tirado a vida dele. Além disso, não há pessoas forjadas com alguém que não seja ele. Ao final, o Tiago Fontes não fala mais sobre o assunto. Houve um rapaz desaparecido cuja mãe estava no programa da transmissão vertical Arapuã, mas não lembro o nome do rapaz. O nome do rapaz foi levantado no canal do Paulo, mas não está no vídeo de ontem. Em resumo, muitas pessoas que comentam sobre o rapaz desaparecido usaram isso para dizer que é o Tiago Fontes. Isso ocorreu desde que o Tiago Fontes após a descoberta de um outro jovem desaparecido em Bananeiras, o Tiago Fontes foi encontrado morto imediatamente após o teste de DNA positivo. Existem várias coisas estranhas no local onde ele teria tirado a vida, como se o elástico da calça bermuda tivesse sido presente, ou alguma outra coisa. As árvores que ele tem são de tamanho pequeno, e não poderiam suportar o peso do Tiago Fontes. Além disso, a maneira como o corpo foi pendurado e depois caído foi uma fonte de muitas coisas estranhas, incluindo a parte da testa que as pessoas disseram que não parece ser o Tiago Fontes. Não é pelo cabelo ou pela posição em que o corpo foi encontrado que o Tiago Fontes pode estar vivo, ou até mesmo Ana Sofia viva, pois nem o vestígio cadavérico dela foi encontrado. Muitas coisas estranhas nos levam a crer que ele pode estar vivo, e até mesmo Ana Sofia pode estar viva, mas não é porque ele escondeu Ana Sofia e depois fugiu com ela. Existe alguém que tenha capacidade de esconder um quarto secreto dentro de sua própria casa, ou seja, um indivíduo com uma cabeça capaz de criar um esconderijo dentro de sua própria casa. Você pode imaginar o que ele não pensou durante todos os meses que vinha lá, e imaginava que poderia fazer isso. Finalmente, o indivíduo que se esconde dentro de sua própria casa, e consegue impedir que sua própria esposa entre em qualquer cômodo, o casal dormiu em um quarto separado. A própria esposa não podia entrar nesse quarto. Qualquer família normal veria isso expulsar o homem de dentro de casa. A empregada não pode entrar para limpar aqui. Qualquer esposa normal faria não quer mais dormir comigo. Ele quer ficar escondido nesse quarto secreto aqui. Não é preciso que ele seja o marido da gente, não é? Mesmo que você diga que conheço ele, ele é um indivíduo que esconde um quarto secreto em sua casa, e não deixa ninguém entrar. Se isso ocorrer em minha casa, o marido que está fazendo isso de cara, Eu já começo a desconfiar que ele está fazendo algo errado, e não quer que ninguém saiba. Então não precisa se esconder, ou se esconder. Quando alguém é capaz de se esconder tão bem, como construir um quarto secreto em sua própria casa, vocês se perguntam se ele pode ter escondido algo na Sofia. Se nenhum corpo foi encontrado, isso significa que Ana Sofia não está escondida em algum lugar. Então, se nenhum vestígio dela foi encontrado, isso significa que ele planeja sua própria morte, e foge da quadrilha, como sabemos por seus movimentos. Devido às estranhezas da polícia, vou discutir agora o fato de que também pode haver pessoas famosas envolvidas nessa história. Eu não digo que os pequenos desaparecendo em massa na bananeira sejam um escândalo, pois imagina se isso acontecesse uma vez por semana. No entanto, acredito que esses pequenos de famílias humildes possam estar sendo abusados por pessoas aí por dinheiro, até em troca de algo. Dada disse que não conte para ninguém, e se você contar para alguém, eu faço isso com a sua família. A gente sabe que você pode ficar calado, mas infelizmente esses pequenos são infelizes. Essas são as últimas fotos de Ana Sofia que foram encontradas antes de seu desaparecimento completo. As imagens são da meio-dia 30 e 13, como todos sabem, Ana Sofia adentra na casa de Tiago Fontes a meio-dia 40 e poucos. No entanto, embora a polícia tenha investigado que ela estaria na Sofia, não acredito que seja ela. Acredito mais pelo fato de todos lá dentro não terem dado nenhuma informação sobre quem teria entrado na casa, e nunca mais saiu. Pois sabemos que não foi uma sombra. Ela estava andando por essa rua, e então aparece uma amiguinha. Eu queria entrar na cabeça desse cachorro branco, mas agora tem outro cachorro deitado, e eu queria entrar no cérebro dele, para saber quais outros passos da Ana Sofia. Ela está conversando com a amiguinha. Em breve, tenho uma notícia surpreendente para vocês. Essas imagens mostram os últimos momentos antes que Ana Sofia desapareça por completo, e se despede de sua amiguinha. Vocês podem ver essas imagens de câmera de segurança, que foram transmitidas para todo o Brasil aqui no Cidade Alerta. Vocês podem ver a nova rua onde Ana Sofia anda, e a outra rua em que ela anda. Ela foi vista andando por essa outra rua, e percebeu que a casa do Tiago Fontes está no fundo. Muitas pessoas se perguntaram por que ela não foi direta e entrou na casa do Tiago Fontes, pois há um corte no vídeo, e a polícia não trouxe a continuação do vídeo. Acompanhe o vídeo a seguir, e entenda o que acontece nos próximos segundos. Muitas pessoas se perguntaram por que ela não foi direto para a casa do Tiago Fontes, mas quando ela chegou nessa esquina, ela fez uma menão com o corpo ao invés de ir direto para a casa do Tiago Fontes, para virar à esquerda, e parece que ela estava planejando virar à esquerda. Mas o mais estranho é que o vídeo dela entrando à esquerda não tenha continuação. Em um corte, ela diz que ela está indo, ela está indo, e ela faz uma menção para entrar à esquerda para dobrar a rua na esquina, mas a continuação não é capturada pela câmera. Depois de 40 minutos, a polícia descobre a fotografia de um indivíduo entrando na casa de Tiago Fontes, sem que ninguém na residência saiba quem era o indivíduo. Não pode ser um mistério. Portanto, a história ficou estranha. Olá, pessoal, temos aqui Ana Sofia, ou seja, ela seria a pessoa que entrou. Eu acredito que devido à atitude da polícia, o caso acabará por si só. Foi extremamente impressionante, até mesmo durante a prisão de Tiago Fontes. As pessoas percebem que ela está andando aqui, indo até a esquina onde a casa está na frente. Ela diz que deve virar para o lado, vejam só aí, mas quando ela diz que deve virar para o lado, a imagem já está cortada. A razão pela qual a polícia não trouxe a continuação da imagem, é porque ela foi cortada, e depois disso não há mais descasso, ela mencionou para virar para o lado, mas em seguida caminhou e deu uma virada para a esquerda. Talvez ela tenha andado um pouco para a esquerda quando ela virou e entrou na casa do Tiago Fontes. Eu sei que há uma esquina ali depois que ela virou para a esquerda, mas pelo menos podemos ver a esquina. Nós esperamos que ela entrasse à esquerda, e talvez se o vídeo continuasse, ela teria entrado novamente na casa do Tiago Fontes. Mas não é assim. A polícia cortou o vídeo, e nós queremos saber por que, o que a polícia esconde, o que realmente aconteceu no corte, e por que não podemos ter uma continuação do que está sendo dito. No canal da Rio Transmissão Vertical, foi divulgado que a polícia proibiu o proprietário da câmera de segurança de veículo de exibir o vídeo a seguir. É assustador aqui, gente. É assustador o que a gente percebe. Olhem essas duas imagens. Uma mostra ela entrando na casa, e outra mostra ela caminhando. É importante focar que ela estava caminhando. Ao caminhar em direção a essa esquina, deveríamos ter uma sequência, porque ela menciona que deve virar para a esquerda. Mas ela não faz isso. A imagem não flui, ela some e depois vai para a imagem da câmera de segurança, onde vemos a casa do Tiago Fontes ao fundo. É assustador, mas é preciso saber a verdade, porque é assim que eles nos escondem. Enfim, precisamos descobrir a verdade. Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um homem pode fazer um esconderijo dentro de sua própria casa, e evitar que ninguém entre. Usando argumentos para que ninguém entre. Vamos aguardar as próximas cenas. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, e até a próxima. Em primeiro lugar, vou compartilhar todas as novas informações com você. Antes de tudo, boa tarde e boa noite a todos. Eu estou de volta para trazer notícias sobre celebridades, e os assuntos mais comentados nas redes sociais e na mídia. Não esqueça de like os vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, e deixar comentários e opiniões sobre eles. Vamos falar sobre as últimas informações dos últimos minutos do caso Ana Sofia após a música. Já passam oito meses desde o desaparecimento de Ana Sofia, e aqui estão as últimas informações. Só para recapitular antes do conteúdo, essa notícia assustadora sobre Tiago Fontes, e a polícia sobre o caso Ana Sofia. Tiago Fontes era o olheiro de Ana Sofia. Além disso, outros anjos da região de bananeiras permanecerão até o final do vídeo, que eu compartilho com vocês. Em resumo, o que chocou a todos nesse caso foi a situação em que ela vivia, ou estava vivendo, ou agora não está mais vivo. Se Ana Sofia ainda estiver viva, lógico que ela deve estar vivendo situações piores. Mas pessoalmente, como ela vivia no distrito de Roma, todos os dias a cada dia, as informações que chegam nos, assustam e nos assustam ainda mais. Incluindo evidências de que o tio teria tido um relacionamento com a dona Socorro de 14 anos, e teria tido filhos com ela. Ou que ela disse que engravidou apenas, uma vez e que se deitou com ele. Enfim, o que a gente sabe é que durante o inquérito, dona Socorro confessou que teve um relacionamento com o tio segundo o inquérito, as filhas afirmam que o tio abusou de Abu, e que Ana Sofia se envolveria. É ainda pior porque as filhas pequenas não conseguem reagir como as filhas maiores, mas as filhas maiores contam que desde pequenas, a mãe teve um caso com o tio abusador, e provavelmente ela não sabia disso. Eu também acredito que ela não sabia disso. A dona Socorro e seu João não sabiam nada disso. Ele é totalmente inerte, e não sabe nada sobre os casos que sua esposa teria tido com o tio e irmão. Ele também não sabe que tem filho, que não é dele, nem que as filhas eram Abu. É estranho que essa família esteja presente por anos, e tenha visto coisas acontecerem nessa família. Ao longo dos anos, eu não tive conhecimento dessas pessoas, nem sabia que suas três filhas ou outras filhas estavam com Abu. Portanto, no mínimo, qualquer pessoa que vive em uma família sabe que se tiver alguém desse tipo em sua família, eles devem desconfiar e tomar cuidado com seus filhos. No entanto, pessoalmente, as coisas que vão acontecer são assustadoras. Além disso, além do fato do tio, temos informações sobre Ana Sofia saindo à noite sozinha, o que chocava a gente sem supervisão de um adulto pedindo coisas, ou dando coisas para ela. Pois, provavelmente não poderia ter alimentação suficiente em casa, e de repente fazer refeições na rua na casa de pessoas estranhas. Como eu disse, PR, você sempre foi questão de tempo para chegar ao destino. Uma situação desastrosa ocorreu com um dos filhos de dona socorro, Ana Sofia. Ela está em estado de vida ou morta, como todos sabem, mas se ela estiver viva, as pessoas estão conectadas a ela, e, infelizmente, essas pessoas não são muito pessoais, e não sabem o que sobrou de Ana. Sofia em termos de saúde emocional, e não deve ter sobrado nada. Mesmo assim, temos informações aqui. No vídeo anterior, expliquei que Ana Sofia fez coisas erradas em várias casas, dando coisas como refrigerante ou salgadinho em troca de nada, e até trabalho escravo. Também sabemos sobre o tio da dona socorro, que além de ter um tio abusador, também mostra que ela não tinha o cuidado familiar necessário para seus filhos. É comum que as pessoas pensem que até mesmo Ana Sofia pode fazer faxina dentro da casa, então se isso for confirmado, a dona socorro ficará triste. É muito triste como a mãe só fica no sofá cuidando de seu filho pequeno quando ele não consegue caminhar, mas depois que ele consegue caminhar, ela vai fazer faxina, andar sozinho na rua, virar e dar. Suas voltas, em resumo, é muito triste o que aconteceu além disso, obtivemos informações dessa casa de que eles foram para a praia, e alugaram uma casa na praia, o que significa que eles estavam aproveitando a vida enquanto Ana Sofia estava desaparecida. No entanto, a mãe acredita que a filha está viva, e pode estar sofrendo em algum lugar. A família também não foi até a casa de praia para pegar dinheiro para fazer cartazes na frente da delegacia. O que me leva a crer que Tiago Fontes, o olheiro que foi abatido no meio, pode ser o mesmo olheiro que foi abatido, pois a polícia está acomodada, e não está mostrando nada. Em relação a esta investigação, as notícias que chegaram nos últimos minutos, são assustadoras. Antes de tudo, informo que ainda está sendo coletado um abaixo-azinado para esclarecer o caso Ana Sofia. Além disso, temos mais informações sobre a polícia e o caso Ana Sofia. No caso de Ana Sofia, o que é surpreendente e absurdo, a polícia da Paraíba ainda não apresentou nenhuma evidência de suas declarações na coletiva. Ninguém sabe se ela está viva ou morta, e isso é uma vergonha para a polícia da região. Aqui, o Ministério Público rejeitou uma coletiva de imprensa da polícia, porque não havia provas. As provas apresentadas, ou seja, as provas que foram apresentadas, não estavam presentes no Puerpuin, como eu não sabia. Em resumo, minha opinião é que a culpa do Tiago Fontes é demonstrada, não por um bom trabalho da polícia, mas sim pelo uso do celular do computador do Tiago Fontes. Devido às atitudes de Tiago Fontes, que fugiu e deixou a família calada, acredito que mais pessoas poderosas estão envolvidas no caso do que apenas a família. A falta de cooperação da polícia, até mesmo com o Ministério Público, levou à conclusão de que a polícia provavelmente não está investigando essas outras pessoas envolvidas. Foi apenas o Tiago Fontes que fez isso e o outro. Nós precisamos de um novo exame para descobrir quem é esse indivíduo sem vida que afirmam ser o Tiago Fontes. A falta de provas e clareza no caso Ana Sofia nos leva a crer que mais pessoas estão envolvidas, e que a tag fonte é apenas um pequeno peixe. Mesmo um olheiro pode ter, mas prometido um erro, pode ter dito, olha, ela anda sozinha na primeira unidade que você levou, mas antes eu vou fazer algo porque temos a câmera de segurança. Então, ninguém entra, ninguém sai, ninguém sabe quem é a pessoa, enfim, o que nos leva a crer que essa situação finalmente será esclarecida por um indivíduo da comunidade. Houve uma câmera de segurança que indicou que alguém entrou, mas ninguém saiu. Até agora, estamos esperando um esclarecimento do Ministério Público, pois a população está esperando mais provas de que Ana Sofia e Tiago Fontes estão desaparecidos, e que as pesquisas sobre o assunto. Ainda não foram concluídas, devido ao fato de que essas pesquisas foram realizadas pessoalmente pelo Tiago Fontes, ninguém está querendo inocentar o indivíduo. Em vez disso, queremos saber se outras pessoas além do Tiago Fontes estão envolvidas nessa história, pois sempre pensei que a babá e os outros estavam quietos. A melhor coisa a fazer é ficar quieto e esperar os próximos capítulos. Parece que alguém inocente teria morrido nessa história. As pessoas deveriam estar gritando na rua dizendo, nosso marido foi morto por causa de uma investigação errada, mas ninguém fala. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, e até a próxima vez. Posterior.